Música Livro de Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao 31, a criação dos seres viventes. E disse Deus, Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E a manhã, o dia sexto.